Pai do céu, reality dos traídos, dos ex, das mães, dos tios Mais um aí que possa entrar na fazenda E o ex da Vitória Manca Isso vai ser uma planta demais Oh meu Deus do céu Ou se ele tiver o mesmo perfil do Murilo Vai ser um Murilo da vida, né? Porque geralmente quando essas meninas trocam um por outro É porque são um pouco parecidos Vai saber se ele é igual o Murilo aí, né? Ou vai ser uma planta também É, rapaz, olha só Eu acho que, meu Deus do céu, viu? Tem alguma famosa aí que quer ficar comigo dois dias Me trai pra ver se eu entro aí no reality A gente faz um escândalo na internet Eu digo que foi corno, eu falo que fui corno Aí Pra ver se eu tenho chance de entrar no reality, né? Meu Deus, como o caralho gosta desses perfil, gente Será mesmo que está lá na fazenda? Deixe nos comentários se vocês apoiam Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau